Salve família, seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o melhor emulador pra você estar jogando Free Fire aí pelo computador galera, é isso mesmo Hoje eu vou estar mostrando aqui uma partida ranqueada aí com a galera aí da minha guilda, no caso aí o Blue E vou tentar passar algumas dicas pra vocês aí que jogam no emulador especificamente aí no Blue Stack 4, tá bom? Vou estar mostrando aqui a minha sensibilidade do jogo mesmo galera, beleza? No geral tá em 100, Red Dot 100, 2X 100, Mira 4 100 e a WM aqui no 15 Tem gente que coloca no 0, mas eu tô testando no 15 e tá dando muito certo pra mim Se esse vídeo tiver um bom feedback, uma boa visualizações, eu vou estar trazendo aí a sensibilidade própria do emulador pra vocês, beleza? Então vamos lá estar testando aí na prática, na ranqueada aí galera, vamos que vamos, partiu! Vamos embora! Já caça uma arma aí! Vou pegar uma missão 3 É bom que a gente consegue pegar aqui ó, mano É bom que eles tretam lá em cima né? É bom que nós pegamos tudo, né? É bom que nós pegamos tudo, né? É bom que você precisa achar o Titch agora! Nossa mano, que susto! Pensei que era o cara lá de cima pulando, mano! Pensei que era o cara lá de cima pulando! Deixa eles tentarem! Aqui ó! Vem cá, vem cá, vem cá! Aonde? Aqui ó! Ali! 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 Achei! Achei! Aqui ó! Vem comigo! Tem dois aqui ó! Na tarde da casa! Eu tô sem arma de longa distância, mano! Também tô! Aqui! Poxa! Tá longe! Caraca! Não tem como pegar eles, mano! Porque eu tô sem arma de... Vai querer ir neles? Eu tô sem arma de... Porque eles estão... Acabou minha bala, mano! Cuidado com o amigo dele! Ca... Acabou meu bagulho, mano! Acabou tudo meu, rapaz! Mas qual pessoa vinha atrás deles, hein? O outro tá aí? Tá! Posição! Posição! Tá aqui na minha frente! Não tô! Toma! Caraca! Esse cara tava de fama no P90! E correram da gente? Foi! Subiu um carro pra 170! Agora a gente precisa lutear que tamo na merda! Então, galera! Como vocês puderam ver, velho! É... Com essa sensibilidade fica mais fácil você conseguir subir um capa ou até mesmo se... Deveu ali que ficou bem mais fácil de eu conseguir ir lá no cara! Então... Teste essa sensibilidade aí! E depois me passe um feedback aí! Se realmente deu certo pra vocês! Ou não! Beleza? Mas o intuito desse vídeo aí mesmo é estar mostrando um pouco da sensibilidade e da jogabilidade! Pra vocês! Localizou eles, mano? Tá aqui na casa de madeira de sua frente aí, ó! Tem dois, né? Um! Eu vi só um! Vou lá correndo amarulho! Não tô vendo! Posição 15, 30! Correndo lá pra biblioteca lá! Já era! a fama não deu um dano no cara e olha que eu fiz um bug de mira com ele vai atrás dele não deixei lá bora lutear tem mochila 3 aqui tinha um colete 3 aí também vou ver se eu acho que o cara me deu um dano ainda é você que tá aqui mano com espadinha com a katana não 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 é você não tem alguém aqui embaixo e isso E1 e e hoje eu matou o bem criadinha foi mau hoje tá de boa vou morrer Sabia que tinha alguém te catando aqui, era ele mesmo, não falei pra você? Então galera, não tem erro a sensibilidade, vocês viram que facilita, tem um cara ali, deixa avisar uma amiga aqui, vocês viram que facilitou bastante aí, subir capa com essa sensibilidade, então é só curtir, eita, não avistei, eu acho que eu matei o parceiro, eu acho que eu matei o parceiro dele e eles me acharam, eles tão no gelo, saiu, eu to vendo, não, eu matei um aqui mano, pude tirar a cabeça, eu vim, mas, eu não sei onde que eles tão, não tô avistando eles não mano, eu tava atrás do negócio e eles deu dano em mim, é, e tá doendo, tá machucando hein, tive que ralar dois, eu só não tô avistando eles mano, é melhor deixar eles pra lá, vai deixar eles pra lá? então eu vou botar nas costas e aí e aí e aí vocês viram que funciona perfeitamente galera, com o bug né, do capa, apesar de eles terem nerfado um pouco isso aí, ainda tá funcionando um pouco, dá pra você, é mais, é, facilita você tá fazendo esse bug aí, do capa, beleza? Então vamos dar com a continuidade, a continuidade que a gameplay pesada Fala se nós fosse por aqui era melhor oi a auto safe tá aqui ó, se nós fosse pela negativa aqui ó então vamos mano a fazer a posição melhor vamos vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri só tira na cabeça, meu parceiro só bala na gaveta ai, tem uma W aqui, mas não vou pegar não vamos embora eu tô destreinado quadrado vem pela negativa tem gente lá na guarita também, mano vamos tomar na gaveta vem é porque eu não estou acostumado com isso, sei lá se eu tivesse, é que eu jogava com o meu Moto G5 pensa lá fino se ela era massa e mais jogava aí sim aí eu troquei agora eu tô com J4 J4 mais plus mano, a gente tá tá bem, tá bem encaminhado tá bem encaminhado tem quanto gel aí, mano? tem dois, tu quer um? não, tem três porra, é pra dar GG, mano só ficar na atividade aí, ó avistou alguém, me avisa, mano pra gente rajar junto beleza vou observar aqui como você tem que ter gente naquela guaritinha lá, mano? verifica em cima que eu vou verificar aqui embaixo posso? posso, como é que aquele cara dá agora? oxi joga, joga o cara só me deu um tiro, velho tão descendo, tão descendo, tão descendo tá rushando, tá rushando deixa eu vir ah, mano esses caras chegou de um jeito, velho eu não vi eles só ele, né mano só teve ele é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo a sensibilidade é muito boa se tiver uma boa quantidade de feedback de like eu trago aí a sensibilidade do próprio emulador pra vocês mas, por sinal é muito importante também a sensibilidade do emulador dentro do jogo que é essa daqui, tá bom? espero que vocês tenham gostado testa aí se você gostou já deixa aquele like boladão e vamos esperar o próximo vídeo estamos juntos e até a próxima